Vem comigo na Paulista Te pegar e te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Oba! Aí sim! Alô, Paulistada! Se o mundo acabar em cachaça, eu sou o primeiro a morrer Fica aí pra terminar a música Esse vídeo eu vou colocar lá no meu histórico Fica amor, por favor, não te jantar Fica julgando Oi, vem bailar, vem dançar e salte o povo Bom demais ter você comigo em São Paulo Te pegar e te abraçar, te encher de beijos Isso não é bom quando você diz que vai embora Oi! Se inscreve no meu canal no Youtube lá e dorme suja, hein? É a porta da Paulista E dorme suja, contato no Instagram, ó Youtube dorme suja, opa! Se inscreve no canal no Facebook, né? Tchau! Tchau!